Que azar, olha que isto é preciso ter muito azar. Desculpem, mas ainda tenho algumas asneiras para dizer. Desliguem o som. Agora já podem ouvir, eu passo a explicar. Vim eu na autostrada e não é que me saltam uma pedra para o vidro do carro. E a pedra não podia ter saltado para a beira da estrada. Em vez de saltar para o meu vidro, há pedras levadas da breca, hein? Mas tudo se resolve e o que vale é que tenho a aplicação da escolha do consumidor que me vai ajudar a descobrir o centro de reparação de vidros automóveis mais perto para nos ajudar. Aproveitamos e vamos avaliar o centro de reparação de vidros automóveis vencedores nesta categoria. Boa tarde. Boa tarde. Olha, uma pedra daquelas assim muito malucas foi parar ao meu vidro do carro, lá da frente. Portanto, tenho lá uma... Picozinho. Sim. E diga-me uma coisa, tem seguro de quebra de vidros? Não tem? Não tenho. Não tem. Não tem. E o colega já viu? Ainda não viu, eu acabei de chegar. É uma coisa pequenina. Para mim é grande. Sim. E vai dar-me trabalho? Acho que vai dar estas coisas... Não. Vai demorar. Não, nós resolvemos isso num instante. Eu falo com o colega e ele confirma-lhe se dá para fazer a reparação. Temos que ver a dimensão da quebra e depois se der para reparar, reparamos. Ok. Obrigada. Por favor. É do lado oposto ao do condutor. Pendura. Sim. Em princípio dá para reparar. É? Não precisa mudar o vidro. Não. Fico descansada, não é necessário. Quero que eu peça ao colega para lhe confirmar. Sim. E, portanto, isto é um serviço que vocês fazem na hora, é isso? Podemos na hora. Demorá a volta de 45 minutos. E o que é preciso? É preciso preencher alguns papéis? Não. Basta que me dê os seus dados. Só em termos de faturação, mais nada. Está bem. Se calhar podemos avançar. Então, eu peço ao colega, ele faz na entrada da viatura e procede à reparação. Ok. E os valores disto são simpáticos? São simpáticos. Nós somos simpáticos. Ok. Então vamos avançando. Obrigada. Olá, boa tarde. Boa tarde. Sabe que eu tenho uma certa curiosidade em saber como é que isto funciona. Como é que se trata assim de uma rachinha como essa? E fiz bem em vir, não fiz? Porque isso tem tendência a aumentar, não é? Tem tendência a aumentar. Era o meu medo. Assim faz a reparação e ele daqui não mexe mais. Que maravilha. E como é que isto é feito? Que material é que é usado? É magia. É magia? Fazem magia aqui. Exatamente. Que material é que vocês usam? É uma resina mesmo especial que se introduz ali no meio daquelas fissurazinhas e que não deixa ele abrir. E não se vai montar nada, fica o vidro novo, é isso? Exatamente. Isto já está quase a impressão minha. Agora é pôr a resina de acabamento e depois fazer a limpeza no final. Levo-o pôs a máquina para secar e fazer a secagem. Está pronto. Já está. Já está. Prontinho, que maravilha. Exatamente. Isto tem meia hora, eu estou despachada. Exato. Mas agora vou ver. À vontade. Vou ver se se vê alguma coisa, aliás. Já nem sei onde é que estavam. Está fantástico. Obrigada pelo serviço, Jorge. Mas vocês, eu vim a este centro porque estavam mais perto. Exato. Mas tem mais. Mais de 130 centros. Espalhados pelo país. Espalhados pelo país inteiro. Até que está a jeito. Obrigada. Exato. Bom dia. Ah, bom dia. Obrigado. E aí, bom dia.